Bom, a gente está fazendo um comunicado conjunto, infelizmente o Marcelo não dará sequência na disputa do Campeonato Paulista da Série A1. Em nome do Botafogo a gente agradece ao Marcelo por toda a dedicação que ele teve ao clube, um treinador competente, um trabalhador e enquanto esteve à frente dos destinos do Botafogo honrou a nossa camisa, as nossas tradições, comandou a equipe que conquistou o título inédito da Série D e nos levou à Série C. Então, o que a gente gostaria de dizer ao Marcelo não é até logo, mas sim até breve. Ele tem as portas abertas no Botafogo e escreveu uma história aqui. Eu quero, primeiro, boa tarde, só reforçando aqui as palavras do presidente, agradecer ao Marcelo. Ele certamente fez parte de um capítulo muito importante da história do Botafogo, em especial da gestão do presidente Gerson. Em abril do ano passado, quando nós assumimos essa diretoria, o Marcelo foi a primeira pessoa que nós procuramos, foi a nossa opção e sabemos e temos certeza que foi uma opção acertada. O Marcelo, em suas duas passagens pelo Botafogo, acumulou muito mais êxitos do que em sucessos e, como o presidente mesmo disse, é um até logo, um até breve e as portas estão abertas. O Marcelo é uma pessoa que tem uma grande capacidade, uma competência muito grande, um cara trabalhador, uma boa pessoa e deixou aqui no Botafogo, além de uma história, amigos que estarão aqui torcendo por ele na sequência da carreira. Eu sou péssimo para despedidas, mas a sensação que eu deixo aqui é de orgulho, de ter retornado a um clube onde me recebeu muito bem na primeira vez, a segunda é indiscutível, e de ter feito mais amigos do que da primeira vez. Então, fico muito feliz, agradeço a todos, principalmente a presença do presidente, que representa uma nação, uma força muito grande, que é o Botafogo. Então, muito obrigado por tudo, espero que o trabalho continue da maneira que a gente iniciou e que essa rapaziada que a gente está deixando aí possa ter a possibilidade de levar o Botafogo num lugar onde, infelizmente, nesse momento eu não consegui, mas eu tenho certeza que eu fiz o melhor e procurei fazer o correto dentro do meu trabalho. Gerson, vocês elogiaram bastante, mas demitiram. Por quê? Na verdade, o que nos levou a tomar essa decisão são a lógica que impera no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Nós temos a pressão aí de um campeonato paulista, onde seis equipes serão rebaixadas e é um campeonato muito curto, já foram a sexta rodada, então, normalmente, o que se faz, não dá para trocar os diretores, não dá para trocar os jogadores, quem paga o pato é sempre o treinador, infelizmente, e nós não estamos aqui inventando a roda. Então, na tentativa de buscar um melhor desempenho, nós optamos por isso, mas aí não vai nenhum demérito ao trabalho do Marcelo. Ele tentou, fez de tudo, são detalhes, detalhes que acontecem no futebol e que nós não obtivemos os resultados esperados neste campeonato. Você sabe que, esse ano, o regulamento do campeonato paulista não deixa o clube contratar um treinador que já defendeu uma equipe da primeira divisão no estado de São Paulo, não é? Isso dificulta a busca pelo novo treinador? Eu acho assim, o que mais dificulta é ter que trocar. A gente sempre acreditou num trabalho, na sequência de um trabalho, não é? O Marcelo, quando veio em maio, o Geofuso quis fazer um contrato de um ano, nós fizemos um contrato de um ano, o objetivo era renová-lo, esse vínculo, para que ele continuasse na Série C, no paulista, do ano que vem. Nós só não fizemos por questão de fluxo de caixa, para saber o tamanho dos recursos que o clube teria no segundo semestre. O Marcelo foi muito leal com o Botafogo, ele recebeu diversos convites ao longo, enquanto treinador do Botafogo, não foram um, ele só comunicava a gente e falou, não, eu vou cumprir o contrato com o Botafogo até o final, né? Então, assim, é na tentativa de dar uma mexida no doce e buscar, de alguma forma, melhores resultados daqueles que a gente está obtendo. Isso tem sido a lógica do futebol e, infelizmente, a gente não pode fugir disso. É assim que funciona a bola, principalmente no Brasil. Bom, a princípio, nós vamos agora, na reapresentação das quatro horas, colocar o Cajuru, Toninho Cajuru, como técnico efetivo para a próxima partida, contra o Rio Claro no próximo domingo, até porque não existiria nem tempo hábil de se contratar um novo profissional e que já fosse para o banco nesse domingo de manhã. E, paralelo a isso, nós estamos trabalhando, já temos algumas situações encaminhadas e o mais rápido possível, no mais tardar amanhã, a gente já deve ter um anúncio. A grande preocupação era, primeiro, fazer o acerto com o Marcelo, ele era o treinador do Botafogo e, moralmente, inclusive, nós tínhamos que, primeiro, falar com ele, acertar com ele, dar justificativas e, aí, sim, procurar um novo nome e que nós estamos trabalhando. E, como o Marcelo vai procurar uma equipe, ele vive de futebol e as coisas têm que caminharem, mas a gente tinha um compromisso aí de, primeiro, acertar com ele, sentar, explicar, para depois tomar as decisões de anúncio, essas coisas, cada coisa no seu momento. Gerson, boa tarde, Jofuso, Veiga. Eu queria saber se, em relação a acerto financeiro, porque a gente sabe que o Veiga tinha um contrato, ele tinha algo para receber. Como é que ficou essa parte? Ficou tudo encaminhado? Houve um acerto em relação a isso? O Marcelo foi muito, assim, muito complacente com o Botafogo. Da última vez que ele passou por aqui, ele tinha um crédito, ele não assinou o Botafogo. Quando ele assumiu, nós negociamos, fizemos um parcelamento, o Botafogo continua pagando e, no nosso contrato de prestação de serviço do Marcelo, existia, sim, cláusulas de, se ele, porventura, não fosse continuar, como existiam cláusulas para caso o Botafogo não quisesse contar mais com o trabalho dele. Então, nós efetivamente seguimos aquilo que estava acordado, já vamos encaminhar para a Federação Paulista, que agora tem todo esse procedimento. Você não pode contratar um treinador sem antes ter o acerto com o treinador anterior. Isso nós fizemos até 5, 10 minutos atrás. Marcelo, você tem um sonônimo na história do Botafogo por conquistar o técnico do primeiro título nacional do clube. De 2016 para lá, para cá, agora vem uma nova história. Você pensa que você poderia ter feito algo diferente para escrever ainda mais essa história no Campeonato Paulista, numa Série C? Você vê que lá atrás, no início do planejamento, poderia ter feito alguma coisa que hoje o resultado poderia estar melhor? Não, eu acho que não. Eu não me arrependo de nada, não. Eu acho que a gente estava no caminho certo. Hoje eu estou deixando o Botafogo fora da zona de rebaixamento, com quatro pontos atrás do segundo colocado. Eu acho que o trabalho tem que seguir. A gente, mesmo porque é o mesmo grupo que vai continuar no trabalho na frente do Botafogo. Acho que as peças podem mudar, mas o grupo é o mesmo. E eu acredito e confio nesse grupo bastante que as coisas deveriam ter sido feitas dessa forma. São resultados que acabam nos levando a uma situação dessa. Então, acho assim, estou bastante tempo nessa função para saber quando é bom, quando é ruim. Então, o mais importante é saber que eu estou saindo aqui de cabeça erguida, que eu fiz amigos aqui dentro e algumas pessoas em especial que não estão no nosso dia a dia. São pessoas que me ajudaram bastante. no caso do Sr. Virgílio, Paulinho Junqueira. Deixar um abraço especial para eles, o Gilmar. Pessoas que não apareceram aqui, mas que eu tive um convívio e aprendi muito a convivência com essas pessoas. Fora o nosso ambiente aqui, que é muito bom. E fico triste pela saída, evidente. Não vou falar que eu estou contente. A gente fica triste porque você começa a criar uma certa identidade. E isso, a gente acaba se apegando às pessoas. E aqui dentro era uma família, aqui o Botafogo é uma família. Isso é uma coisa que ninguém vai tirar. E eu tenho certeza que essa família vai conseguir levar o Botafogo onde merece, porque é um clube de tradição, um clube de marca. E a gente torce muito. Vou continuar torcendo para todos aqui. Espero que um dia eu possa retornar. E quem sabe Deus aí, a gente está junto novamente. erstmal, um corpo de mandato. O corpo de mandatos. E o corpo de mandatos. E a gente está junto com você.